Música Eu vou falar hoje um pouquinho mais Sobre algo que eu falei há algumas semanas Sobre florescer, sobre frutificar, sobre dar frutos E não há a mínima possibilidade de frutificar, dar frutos Sem que estejamos 100% ligados na videira Então, eu li com vocês, eu poderia ler a partir do versículo 1 Mas não vou ler a partir do versículo 1, você pode meditar depois Mas eu vou ler a partir do versículo 4, números 17, versículo 4 Que diz assim, ó Coloque as varas na tenda do encontro Diante da arca que contém as tábuas da aliança Repita essa palavra comigo Onde eu me encontro com você? Novamente, diga comigo Onde eu me encontro com você? Você vê que coisa incrível, né? Doze homens Doze varas Para que Deus Escolhesse ali, provasse Que é uma coisa linda demais Que mexe comigo isso Que mexe comigo, tá? Isso é pra mim, isso é pra você Porque tua vida tem que frutificar Tua vida tem que florescer E a minha também A tua família tem que frutificar A minha também O teu ministério tem que frutificar O meu também Tudo tem que frutificar E quando Deus Ele escolhe Ele escolhe Bispo Deus, escolhe Olha querido Eu vou ler um versículo pra você hoje Que mostra que Deus nos escolheu Não foi nós que o escolheu Nós o escolhemos Que escolhemos o Senhor Ele nos escolheu Chamados todos são Quem vai dar ouvido é outra história Entendeu? O que que nós mostramos pra vocês Como nós estamos aqui A própria A própria fé Sabe o que que acontece Num momento como esse Nós estamos vivendo? É uma tentativa De entulhar poços Entende? Como Isaac É uma tentativa De entulhar poços Vamos entulhar esse poço aqui Porque aí ele não vai Mais florescer Não vai dar fruto E aí que está equivocado Né? Isso Esse é o espírito Que está em nós E esse é o espírito Que a igreja tem um espírito E você tem que ter O espírito da igreja Existe uma fé E um espírito Que governa esse lugar E você tem que ter O espírito Do ministério O espírito que governa Esse lugar Nós Se eu pensar aqui Se eu perguntar pra você E se você observar Isso não é mérito não Não estou falando de Pra chamar atenção não Isso é um espírito Que está aqui Ninguém diz pra mim O meu ministério Minha liderança Não diz assim pra mim Olha você tem que Agora você não vai ter culto A noite Você tem que Eu estabeleço isso Eu estabeleço Eu sei pra onde eu vou E se eu tivesse que vir Pra cinco da manhã Eu ia vir pra cinco da manhã Se eu tivesse que vir Pra as quatro da manhã Eu iria pra as quatro da manhã O horário que der Por quê? Porque eu acredito Eu acredito É o que a maior parte Das pessoas não acredita Eu acredito Que aonde eu estiver E aonde Tudo que eu propor fazer Vai frutificar Não por mim Mas pelo Senhor Pela unção dele Sobre a minha vida Então Do jeito que mexer Vai frutificar Qualquer horário Que mexer Vai frutificar Isso é um espírito Que está aqui Está entendendo? Ah, mas e agora? Como é que vai ser agora? Não tem problema Do jeito que mexer E a mesma coisa Você tem que levar Pra tua vida A mesma coisa Você leva Pro teu dia a dia Porque aquilo que nós colocamos Olha como diz aqui Diga comigo A vara daquele Que eu escolher Florescerá Acabarei de uma vez Eu a acabarei de vez Com a murmuração E as questões E a letra contra vocês O que o senhor Estava mostrando? Pera aí Esse povo está questionando Se eu sou com vocês Se eu levantei vocês Se eu não sou Vou acabar com a conversa Então ela pega aí Doze varas Escolha doze cabeças Doze cabeças Doze cabeças Doze maiorais Escolha aí Pega a vara de cada um Traz diante da arca Traz diante da tenda Do tabernáculo Coloca diante de mim E aqui florescer Eu vou deixar claro Quem que eu estou escolhendo E aí Vamos lá Moisés transmitiu As instruções Ao povo de Israel E cada um dos líderes Das tribos Incluindo Arão Levou uma vara Para Moisés Então Moisés colocou as varas Diga comigo Na presença Do senhor Na tenda Da aliança Só que tem uma coisa As varas foram Todas as doze Foram para a presença Do senhor Só que tinha uma questão De espírito Uns eram murmuradores Uns eram questionadores E outros Obedientes Outros na fé Porque Você já viu a pessoa Tem pessoa Que até vem à igreja Tá E se servir para você Amém Pega E acabou Tem pessoas que até vem Mas é murmurador Reclamador Ele não tem aquela Obediência Aquele espírito De servo Ele é questionador Ele é murmurador Ele está sempre no porquê 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 E não o famoso Para quê Porque porquê E para quê Tem diferença Você sabe né Sabe ou não Porquê É uma coisa Para quê É outra coisa Para que eu cresça Para que eu me desenvolva Para que eu amadureça Para que eu progrida Para que eu avance Para que eu É diferente No dia seguinte Quando Moisés Entrou na tenda Da aliança Viu que a vara De Arão Que representa A tribo de Levi Diga comigo Tinha florescido Produzindo brotos Diga botões Quer dizer Renovos Flores E amêndoas maduras Depois que retirou As varas Da presença Do senhor Moisés Moisés As mostrou Para o povo Cada líder Tomou de volta A sua vara O senhor Disse a Moisés Põe a vara De arão Permanente Diante da arca Da aliança Para que sirva De advertência Aos rebeldes Isso acabará Com as queixas Deles Contra mim E evitará Muito mais mortes O que que acontece E Moisés Fez conforme O senhor ordenou O que que acontece O que que nós falamos Recentemente Sobre essa palavra É Você sabe o significado De florescer Quem lembra Do significado De florescer Lembra não Diga florescer Desenvolver-se Diga frutificar Diga evoluir Diga progredir Diga prosperar Diga distinguir-se Diga brilhar Diga resplandecer Diga sobressair É como se você Divesse assim Diga assim Comigo Diga eu vou Me desenvolver Diga eu vou Frutificar Diga eu vou Evoluir Diga eu vou Progredir Diga eu vou Prosperar Diga eu vou Me distinguir Diga eu vou Brilhar Diga eu vou Resplandecer Diga eu vou Sobressair E aí você Vai pra sua Família Minha família Vai desenvolver Meu negócio Vai desenvolver Diga eu vou Frutificar A minha família Vai frutificar Meu negócio Vai frutificar Vai evoluir Vai prosperar Vai distinguir-se Vai brilhar Vai resplandecer Você leva pra todas As áreas da sua vida Amém? Fazendo essa declaração Eu não quero saber o resto A minha vai Aí se não acontece Dessa forma Claro O pedaço de pau Também Não florescia E não dava fruto Não querido Porque Pensa comigo Essas varas Eram pedaço De pau Um pedaço De uma amendoeira Que foi cortada Não estava ligada A árvore Como é que essa amendoeira Vai dar Flores Brotos E amêndoas Como? Somente De forma Sobrenatural Amém? Ela não estava ligada A uma árvore Ela foi cortada Da árvore Como é que ela poderia Produzir? Somente De forma Sobrenatural Haveria Uma unção Sobrenatural Sobre ela Um poder Sobrenatural Sobre ela Fazendo ela Frutificar E Deus mandando Um recado Pra todo mundo Vocês estão questionando Com quem eu sou? Estou mostrando Com quem eu sou Vocês estão mostrando Se ele é Se eu ungi Como autoridade? Está aqui Estou mostrando Pra vocês Que eu ungi Estou mostrando Vocês são Os maiorais? Eu estou mostrando A vocês Que eu estou colocando Arão Como maioral Dos maiorais Acabou É o que eu escolhi E as pessoas E as pessoas Não entendem Ah, mas o que Acontece? Há uma unção Há uma unção Por isso que Você sabe que Frutificar O homem foi criado Quando você lê Gênesis Já lá Gênesis 1 Olha o que diz Gênesis 1 E Deus Os abençoou E Deus Lhes disse Diga comigo Frutificai E multiplicai-vos Já começa aqui Frutificai E multiplicai-vos Nós temos Que frutificar E nós temos Que nos multiplicar Já começa ali O homem foi criado Para frutificar O homem foi criado Para dar frutos Próximo versículo Por favor Abençoou Deus A Noé E os filhos E seus filhos E disse-lhes Diga comigo Frutificai E multiplicai-vos E enchei a terra Sabe quando isso? Depois do dilúvio De novo Frutificai Multiplicai E enchei a terra Governe ela A nossa palavra profética Para 2021 Sobre José Gênesis 49 Diz assim José Diga comigo É um ramo frutífero O que é um ramo frutífero? Um ramo que dá? Vem cá Grave essa palavra Diga comigo novamente Diga José É um ramo frutífero Ramo frutífero junto a? Ramo frutífero junto a? Tem uma mensagem aqui Ramo frutífero junto a? Fonte Seus ramos correm Sobre o muro O transpõe Transpassa Os obstáculos É a palavra profética Para nós E por que isso é tão importante? Se José É um ramo frutífero Por que? Agora eu saio do Velho Testamento E eu vou para o Novo Testamento O que o senhor diz aqui João 15? Diga comigo Eu sou a videira Verdadeira E meu pai É o lavrador O agricultor Toda Vara Em mim Que não dá fruto Diga comigo Atira Ou corta Limpa Toda aquela Que dá fruto Diga comigo Para que dê Mais Fruto Vara que não dá fruto O que que acontece? Vara que dá fruto O que que acontece? Poda Que não dá fruto Que dá fruto Para Dar mais fruto ainda Você sabe Tem alguém que assistiu O último Destinos Curados Ou não? Assistiu? Quem não assistiu Levanta a mão por favor O último Destinos Curados Esse cara foi um Ele trabalhou com Um grande cantor Fazia parte da equipe De show Desse grande cantor Porque ele conhece Ele viajou Mais de 40 países Em turnês Envolvido nesse Nesse mundo Ele O primeiro casamento Dele Por água abaixo Se arrebentou Conheceu a segunda mulher Nesse mundo Quando você conhece Alguém nesse mundo Realmente a probabilidade De dar errado Vai É gigantesca Vai dar Uma vida promíscua Totalmente promíscua Ele Tinha dia Que ele chegava em casa A mulher dele Tinha contratado Duas prostitutas Para fazer parte Da relação deles E aí Esse cara Num momento De muita frustração Ele Um dia Assistiu O programa Viu O programa Mudança de Vida E quis Ir para a igreja E aí Naquele dia Ele foi tocado Naquele primeiro culto Ele foi tocado Ele voltou Para casa Quando ele chegou Em casa Do culto A mulher Estava com duas prostitutas Lá esperando ele Aí ele disse assim Manda as meninas Embora Que eu não quero Saber disso Aí ela perguntou Para ele assim Onde você foi? Ele falou Eu fui para a igreja Ele falou Ai meu Deus Só me faltava essa Agora vai virar crente E aí Enfim Ele começou A caminhada dele Começou a buscar Ela veio Deus começou A abençoar Num propósito Ele fala que Em um propósito Não sei 52 dias Ou projeto de conquista Ele foi Ele foi extremamente Tocado E ele fez Ele pegou Todo um cachê dele E ele fez Como voto Como oferta Logo que ele fez Esse voto Essa oferta Alguém chegou Para ele E disse assim Eu estou investindo em você Estou investindo em você Estar aqui Se não me engano Não vou me lembrar exatamente o número Mas em torno de um Um milhão e oitocentos mil Um milhão e seiscentos Isso Um milhão e seiscentos Para você montar A sua empresa E E aí Segue E me paga Quanto é Ele disse que rapidamente Ele pagou E multiplicou Rapidamente Ele pagou Aquele Um milhão e seiscentos e quarenta E multiplicou Quando ele multiplicou Aquele dinheiro Porque ele estava ligado A videira Ele se desligou Da videira Ele diz Que é o ponto forte Que ele queria falar Ele diz Eu me afoguei nas bênçãos Eu fui me afogando Nas bênçãos E aí Carrão Lancha Né Mar Cortino Festa E etc E Você vê Que na bênção Explodiu Mas se perdeu Que é aquela frase Que a gente sempre diz Cuidado que a bênção Pesa Nem todo mundo Tem estrutura Para suportar o peso Da bênção E aí Tudo isso Evaporou Depois de tão longe Porque uma coisa É você estar ligado A videira Outra coisa É você ser desligado A videira Principalmente Quando você é cortado Da videira Quando você é cortado Não tem nenhum fluxo De seiva Indo para você E seiva É vida Entendeu? Não tem mais seiva Indo para você E quando você é cortado Da videira Não importa Quanto fruto você deu É só você ir para uma árvore Agora E corta um galho Um ramo dela O que vai acontecer Em pouco tempo Com esse ramo Quando ele for cortado Ele vai Secar Acabou Quem está ligado A videira Continua Quem foi cortado Vai secar E ele entrou No processo Ao dinheiro Que sobrou Ele correu Alugou um quarto Do lado da igreja Porque ele falou Eu não sei agora O que eu vou fazer Pelo menos eu quero Estar do lado da igreja E aí começou Retornou E aí já entrou No processo Muito difícil Que teve dia De ele comer Na igreja Teve dia De ele almoçar Na igreja Por não ter condições De almoçar E ele falava Justamente sobre isso Ele falava A parte forte Que eu quero falar Do meu testemunho É justamente isso Cuidado Para não se afogar Nas bênçãos Não se intoxicar Com as bênçãos Por quê? Porque é muito fácil É muito fácil Você achar Que é aquele padrão A gente só sabe O tanto que a gente Está cuidado E abençoado Por Deus Quando a gente Sai debaixo Dessa bênção Essa é a realidade Não é verdade? A gente sabe O quanto você está cuidado O quanto você está Protegido por Deus O quanto É só quando você sai Aí você descobre Porque por isso Por isso que a gente Precisa ter cuidado Com a maldita Insatisfação Porque a maldita Insatisfação Te faz igual Eva Você tem tudo E vai atrás Do que você não precisa Porque ela tinha Porque ela tinha tudo Tudo Tinha o paraíso Inteiro Mas justamente O que ela não precisava É o que ela queria Não precisava daquilo Já tinha tudo Tem coisas que nós não precisamos Não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Diga assim Tem coisas Que eu não preciso Por isso que é sempre Muito importante A gente fazer essa pergunta Eu preciso? Eu preciso disso? Porque se você Responder Não eu não preciso Mas eu quero Então cuidado Cuidado Porque tem coisa Que a gente não precisa A gente quer Mas não precisa E isso pode ser Uma Uma tragédia E aí Ele voltou Para a igreja Aí Se internou Pagou 10 meses Adiantado Porque não sabia Se ia ter condição De Morar Em algum lugar Foi lá O dinheirinho que tinha Pagou 10 meses E voltou Enfim Aí Deus hoje Restaurou a vida Não esse casamento Porque esse casamento Esse casamento Que já continuou errado Aí preparou Uma mulher de Deus E hoje está lá Frutificando Dando grandes frutos Uma bênção Então O que quer dizer isso? Diga comigo Vós Já estáis limpos Pela palavra Que vos tenho falado Porque é a palavra Que nos limpa A palavra Que faz Essa Purificação A palavra Que vai tirando Esses galhos secos A palavra Que vai Limpando A nossa mente Do que é Do que é ruim Do que é desnecessário Como é que nós aprendemos Como é que nós aprendemos Pensar e falar Da maneira certa Com a palavra Como é que nós aprendemos A falar a língua de Deus Com a palavra Que eu preciso aprender Que eu preciso aprender A falar a língua de Deus Está em mim E eu Em vós Como a vara De si mesma Diga comigo A vara De si mesma Não pode Dar fruto Se não estiver Na videira Diga comigo Assim também Vós Se não estiver Em mim Isso tem que entrar Isso tem que entrar Isso Não é você Isso é você Isso sou eu É a bispa É o pastor É o apóstolo Qualquer um Se não tiver Na videira Não vai dar fruto Vai secar Só tem uma maneira De dar fruto É estar Totalmente ligado Na videira Eu sou a videira Vós as varas Diga comigo Quem está em mim E eu nele Diga este Dá muito fruto Diga com fé Diga Porque Sem mim Nada Podereis Não pode Você tem que entrar Filho Sabe uma coisa Que a gente Tem que aprender Não fazer Experiência Com a vida Às vezes Tem experiência Que não vale a pena Não vale a pena Principalmente Aquilo que é Fora Fora Do que diz A palavra Não faça Experiência Porque o prejuízo Pode ser tão grande Tão grande Dá tão trabalho Para recuperar E ao mesmo tempo A gente pensar Que quanto mais Estivermos em Deus Mais fruto Nós damos Mais nós vamos Frutificar Mais nós vamos Florescer Você escutou Gravou a palavra Florescer? Gravou? Sim ou não? Para para pensar Daqui a pouco eu leio De novo Romano 7 4 diz assim A fim Diga comigo De que demos Fruto Para Deus Porque os frutos Que nós produzimos Nós damos frutos Para glorificar A Deus Para honrar A Deus E para alimentar Pessoas Pessoas Se alimentam Do fruto Do fruto Que nós produzimos Nós damos Fruto Para Deus Nós fomos Frutos Para a obra De Deus Nós damos Fruto Para as almas Nós vivemos Uma vida Frutífera Para Para que possais Andar Dignamente Diante Do Senhor Eu quero que você Faça essas anotações É um versículo Diga comigo Andar Dignamente Diante Do Senhor Ó Vírgula Diga comigo Agradando-lhe Em tudo Vírgula Frutificando Em toda Boa obra Agora diga assim E Crescendo No conhecimento De Deus Se você gravar Grava isso Andar dignamente Diante do Senhor Eu preciso andar Dignamente Diante do Senhor Ou seja Ser inteiro Andar dignamente Diante do Senhor O que é andar Dignamente Diante do Senhor Lembre-se Que você Precisa ser Um só Em todos os lugares Você É o Que está Sentado aí Agora É o mesmo Que vai estar No trânsito Ali fora Agora Hora que sair daqui É o mesmo Que vai estar No trabalho Daqui a pouco É o mesmo Que vai estar Em casa Na hora do almoço É o mesmo Que vai estar No teu banheiro É o mesmo Que vai estar No teu quarto É o mesmo É um só Porque os olhos De Deus Estão te acompanhando O tempo todo E é aí que muitos São aprovados E reprovados Não é o que você faz Em público É o que você faz No oculto É quem você é Na sua privacidade Diga comigo Agradando-lhe Em tudo Isso agrada A Deus É a pergunta Que eu tenho Que fazer Isso agrada A Deus Essas palavras Essa atitude Essa postura Agrada a Deus Entendeu? Isso agrada A Deus Diga comigo Frutificando Em toda boa obra Sabe o que pode Sabe o que tem que acontecer Com a gente? Você já viu Hoje não está na moda Não tem aí Os O pessoal Aí a galera Das Das redes sociais Os Influencers Youtubers Não tem? Os coaches Sim ou não? É Tem uma galera Enorme aí Que fala bonito Que fala Frases de efeito Que sabe Dar um monte de dica E não sabe Colocar em prática Na vida Por que o senhor Está falando isso? Porque eu atendo Parte deles É verdade De verdade Tem gente Bombando Tem gente Vendendo uma imagem Que não é real Tem gente Que fala Para impressionar Aí quando você Entra A vida Está uma destruição O casamento É uma tragédia A casa Não é na rocha Pessoas vazias Frustradas Infelizes Infelizes Uma vida Deformada Isso para mim Não tem mérito Sabia disso? Isso para mim É ser trouxa Idiota Porque quer mostrar Uma coisa Que não é E a casa vai cair Põe força Para ser Põe força Para viver Para ser real Verdadeiro Você não precisa Fazer força Quando você Não é uma pessoa Verdadeira Uma hora A casa cai Cai Quem é mentiroso Você sabe Que não sustenta A mentira Quem vive Uma mentira Não sustenta A mentira Por isso Que a gente Tem que ser Ser Antes de ter Sabe O que acontece Com muitos Eles tem Mas não são E é só Questão de tempo Para não ter O ser Vem antes de ter Diga comigo O ser Vem antes de ter Porque tem gente Que até tem Mas não Permanece Primeiro você Tem que ser Depois você Vai ter Esse é o ponto É pegar livros Que é o que todo mundo faz É o que todo mundo faz Todo mundo pega livro E aí depois Todo mundo vai copiando De todo mundo E todo mundo Vai dando uma reformuladinha Na frase De todo mundo E vai 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 É tudo a mesma coisa Mas não vive Não vive Boa parte Não vive O senhor está achando Ou o senhor está falando Não Eu já atendi uns três Eu já atendi uns três É Duzentos mil seguidores Quatrocentos mil seguidores E aí você pergunta assim Escuta Mas Vem cá É aquilo que você fala Um dia Um chorou para mim E disse assim Eu me sinto muito mal Porque eu falo algo Que eu não vivo Eu falei Deveria mesmo Deveria mesmo Senti muito mal Por quê? Porque isso não Não se sustenta Vai chegar um momento Que não vai mais sustentar Por isso que Isso é um ponto Delicado Que a gente não quer A gente quer primeiro ter Porque o ter Mostra para os outros É mais fácil Para mostrar para os outros Então A gente vai ser aceito Vai ser reconhecido Porque eu tenho Mas tem por quanto tempo Por quanto tempo Porque eu não sou É Jesus disse assim Não me escolheste a mim Diga comigo Mas eu vos escolhi A vós E vos nomeei Para que vades E deis fruto E o vosso fruto Diga comigo Permaneça A fim de que Tudo quanto Em meu nome Pedirdes Ao Pai Ele vos conceda Vem cá Foi o Senhor Que me escolheu E Ele me escolheu Para que eu dê fruto É o Senhor Que te escolheu E Ele te escolheu Para que você dê fruto Nós fomos chamados Para frutificar Nós fomos chamados Para florescer Ele nos escolheu Para isso Agora nós precisamos Frutificar E para florescer Nós precisamos Estar ligado à videira Totalmente ligado Confrontando pensamento Sentimento E atitudes Com a palavra Espera aí Como é que Como é que eu estou Você sabia que Todo mundo consegue Responder se é joia Se é trigo Todo mundo consegue A Bíblia não diz Que tem joia e trigo Todo mundo consegue Eu sou joia Eu sou trigo E se tiver Realmente honestidade De consciência Tem que falar Não, eu sou Hoje eu não sou trigo Mas eu Eu quero ser Eu não quero parecer Eu quero ser Sabe por quê? Eu quero frutificar Essas coisas Que trazem segurança A nós Essas coisas Você acha que uma pessoa Vou falar por mim, tá? Vou responder por mim Você acha que eu estou Preocupado com o que o governo faz? Você acha que eu estou Me importando Para o que o governo faz? Olha, bispo Não reflete sobre? Querido Diga comigo Vou pedir essa frase De novo para você Diga soberania Deus é soberano Só vai acontecer O que Deus permitir O que Ele permitir Vai acontecer O que Ele não permitir Não vai acontecer Ele não perdeu O controle das coisas Você entendeu? Ele é soberano Ah, mas por que isso aconteceu? Porque Ele permitiu Porque se Ele não tivesse permitido Não teria acontecido Ah, mas por que está acontecendo assim? Porque Ele está permitindo Porque se Ele não tivesse permitido Não estaria acontecendo Está entendendo? Ele também dá o escape Ele também dá o escape E ninguém pode parar O que é de Deus Ninguém Diga comigo Ninguém pode parar O que é de Deus Diga em nem aquele Que é de Deus Ninguém pode parar Ninguém É igual aconteceu aí Teve os lockdowns aí Parou tudo A igreja parou? Não pode ter culto Mas a igreja não parou Aí você olha e fala assim Bispo, mas a igreja também é prejudicada Não querido Ela não é prejudicada em nada Ela é de porta fechada Deus cuidou dela A igreja do Senhor é cuidada Ah, mas tem muita igreja Não, a igreja do Senhor Não confunda Igreja do Senhor Nem todas são igreja do Senhor A igreja do Senhor é cuidada Nem todas são igreja do Senhor Diga comigo O povo do Senhor é cuidado Mas nem toda é o povo do Senhor Muitos se intitulam Mas nem todos são Nem todos a palavra Olha o que diz aqui Olha que lindo esse salmo Diga comigo O justo florescerá Como a palmeira Diga e crescerá Diga comigo Florescerá, crescerá Diga florescerá, crescerá Como o cedro do Líbano No Líbano Os que estão plantados Diga comigo Na casa do Senhor Olha, diga mais uma vez Diga os que estão plantados Na casa do Senhor Florescerão Nos átrios de nosso Deus Ou seja, na presença do nosso Deus Diga comigo Na velhice Ainda darão frutos Diga serão Viçosos E florescentes Nem na velhice Para de dar fruto Meu filho Nem na velhice Até na velhice Está viçoso Até na velhice Está florescente Isso não é glorioso? Porque o Senhor Renova a todo tempo O Senhor está renovando O seu povo a todo tempo A seiva Nós estamos ligados A videira Nós temos o Espírito de Deus E os que recebem a semente Em boa terra São os que ouvem a palavra Diga comigo Ouvem a palavra Diga E a recebem Diga E dão fruto Um a trinta O outro a sessenta E o outro a cem por um Trinta a sessenta Cem vezes mais Recebeu a semente A semente entrou A semente germinou E a semente vai prosperar Isso precisa entrar Existem pessoas Que as vezes falam assim Ah não é bem assim Querido Olha para a igreja E você vai descobrir Olha para a igreja Você sabe É isso que a gente trabalha E nós queremos ensinar vocês Nós não podemos ter culto Sete horas da manhã Eu acho que nós tínhamos Um número maior que esse aqui Agora nove horas da manhã Vocês estão aqui Daqui a pouco Meio dia tem culto de novo Daqui a pouco Às quinze horas Tem culto de novo Bispo E aí E agora Nós estamos nas mãos de Deus Nada nos para Nós estamos Na dependência De Deus E vamos continuar Florescendo Vamos continuar O que? Nós vamos continuar Florescendo Isso é uma questão De fé Hoje tem igreja Tem um monte de igreja Que não vai ter um culto Nós vamos ter quatro Hoje tem um monte de igreja Que não vai ter uma alma Dentro Nós estamos Com todos os cultos Com o número abençoado De gente Sabe que isso é Isso é espírito Isso é fé Do jeito que mexer Nós vamos frutificar Do jeito que mexer Nós vamos continuar crescendo Do jeito que mexer Deus vai continuar cuidando Do jeito que mexer Deus vai continuar abençoando Do jeito que mexer Nós vamos continuar florescendo Do jeito que crescer Nós vamos continuar prosperando Do jeito que acontecer Nós vamos continuar avançando Amém? Por quê? Diga comigo Nós estamos ligados Aonde? Mas eu já passei da idade Mas você está viçoso Vai continuar florescente Entendeu? Eu já não tenho idade Mas vai continuar viçoso Vai continuar florescente Mesmo na velhice Amém? Amém? Fique em pé Fique em pé por favor Colossenses 1,6 Diz assim Que já chegou a vós Como também está em todo mundo E já vai frutificando Como também entre vós Desde o dia em que ouviste Ouviste E conheceste A graça de Deus Em verdade A graça de Deus Diga comigo Que é o favor e merecido Do Senhor Nos faz frutificar Se vós estiveres em mim Diga comigo E as minhas palavras Estiverem em vós Completa você Meu Deus do céu Você vai pedir o que você quiser E será feito Qual que é a minha Grande preocupação Eu preciso estar nele Eu preciso estar nele Eu preciso agradá-lo Qual que deve ser A minha grande preocupação Só tem uma coisa a fazer Eu preciso agradá-lo É as anotações Que eu pedi para você fazer ali Fazer o que ele aprova Agradá-lo E buscar conhecê-lo A cada dia a mais Abraão foi chamado Amigo de Deus Moisés ele falava Face a face Os discípulos ele chamou De amigos Amigos E ele não deixou Que nenhum se perdesse Diga comigo Florescer Diga Desenvolver-se O que é que precisa Desenvolver na sua vida É ligado à videira Diga comigo Frutificar Evoluir Progredir Prosperar Distinguir-se Ligado à videira Você vai se distinguir Diga comigo Brilhar Resplandecer Sobressair É isso Como é que a vara de Arão Floresceu O senhor escolheu Ali tinha um propósito Ele escolheu Eu vou mostrar com quem eu sou Nós somos Arão agora Nós somos Moisés agora Eu vou mostrar com quem eu sou E aquela história Sua família Seu negócio Sua casa Tudo na sua vida floresce Tudo Isso é fé Eu acredito no que está escrito Eu acredito Amém pessoal Feche seus olhos O que é que você precisa Do Espírito Santo na sua vida O que é que você precisa Do Espírito Santo Te governando O Espírito Santo Governando sua mente Governando seus pensamentos Sentimentos O que é que você precisa Cada vez mais ligado à videira E a seiva vai vir E a seiva vem com direção A seiva vem com orientação A seiva vem com sabedoria A seiva vem com força Vem com poder Suas forças são renovadas Sua sabedoria ampliada Sua visão ampliada Então rasga o teu coração agora E fala com Ele Fala com Deus Fala com o Espírito Santo E diga ao Espírito Santo Espírito Santo Eu preciso do Senhor na minha vida Espírito Santo Toma a minha vida Espírito Santo Governa a minha vida Espírito Santo Espírito Santo Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Espírito Santo Eu quero passar por um processo De renovação total Espírito Santo Eu quero passar por um processo De renovação total Espírito Santo Eu quero que o Senhor governe a minha mente Governe os meus sentimentos O meu emocional Eu quero a minha natureza Espírito Santo Eu quero ser essa árvore frutífera Eu quero ser essa árvore frutífera Junto a fonte Árvore frutífera junto a fonte Foi Deus quem te escolheu, querido Foi Deus quem te escolheu e te escolheu pra você dar fruto E você não vai dar fruto se você não quiser Foi Deus que te escolheu e te chamou pra dar grandes frutos Você não foi chamado pra ser um galho seco Você foi chamado pra dar fruto E frutificar, crescer, sobressair, brilhar, distinguir, prosperar Você foi chamado pra expandir Você foi chamado pra isso Então diga ao Espírito Santo Espírito Santo Me ajuda a entender o que eu não tenho entendido Me ajuda a ver o que eu não tenho visto Clareia, clareia Me dê visão Me dê sabedoria Me dê discernimento Me dê ilumina os pontos cegos da minha vida Me ajuda a enxergar o que eu não tenho enxergado Me dê a força que me falta Me dê a coragem que me falta Me dê a ousadia Me dê o discernimento que me falta Espírito Santo Diga a Ele Ele vai te dar o discernimento que te falta Ele vai te dar a sabedoria que te falta Ele vai te dar a visão que te falta Ele vai te dar a clareza que tem faltado A força, a coragem, a ousadia Que está faltando em você Diga a Ele Diga Diga Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Eu preciso do Espírito Santo Eu preciso Eu dependo do Senhor Eu entendi Eu entendi Que sem ti eu nada sou Ó Sem ti eu não vou ser um bom marido Sem ti eu não vou ser uma boa esposa Sem ti eu não vou ser um bom pai Sem ti eu não vou ser uma boa mãe Sem ti eu não vou ser um bom cristão Sem ti eu nada sou Diga a Ele Com a tua alma Com o teu coração Faça dessa a melhor hora do teu dia E o que você vai receber aqui Se você vai levar E vai brilhar lá fora Vai prosperar lá fora Vai crescer lá fora Vai expandir Vai sobressair lá fora Fala Fala Eu preciso do Senhor Espírito Santo Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Eu preciso Toma minha vida Toma minha vida Toma minha vida Espírito Santo Toma minha vida Espírito Santo Eu tenho sede de ti Eu tenho fome de ti Eu preciso do Senhor Essa oração é tua Essa oração é tua Só rasga o teu coração Diga me ajuda Me ajuda Me ajuda a ser uma nova pessoa Me ajuda a ser um novo homem Me ajuda a ser uma nova mulher Me ajuda a nascer de novo Senhor Me ajuda Toma minha vida Espírito Santo Vai Espírito Santo Vai Espírito Santo Vai Espírito Santo Vai Vai porque ela vai florescer Vai Espírito Santo Porque ela vai dar fruto Vai Espírito Santo Vai Espírito Santo Vai Espírito Santo Vai, Espírito Santo Diga a Ele, eu estou aqui, Espírito Santo Eu estou aqui, Espírito Santo Eu estou aqui Eu quero a Tua presença Eu quero sentir o Teu amor Eu quero sentir a Tua unção, Espírito Santo Aleluia Aleluia Se esvazia Se derrame na presença dEle Esqueça tudo lá fora Esqueça tudo Só veja que você está na presença Do Todo-Poderoso, do Deus Onipotente, Onipresente, Onisciente Enche, Espírito Santo Enche, Espírito Santo Enche Enche, Espírito Santo Nos enche O Senhor está aqui Sinta a presença dEle O Senhor está aqui Sinta a presença dEle Aleluia 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 O Senhor está aqui Aleluia 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 Oh, Aleluia Receba a nossa adoração Receba o nosso louvor, Senhor Receba, Senhor Nós te louvamos Nós te louvamos Te adoramos Nós glorificamos o teu nome, Senhor Receba, Senhor Aleluia Aleluia Ele está O Senhor O Senhor está Não Não, não abandonou Ele não abandona Vai, Espírito Santo Vai, Espírito Santo Enche 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 Enche, Senhor Enche, Senhor O Senhor está Aleluia 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 Receba a unção A presença dEle Se derrame Na presença dEle Que você se derrame Peça o Espírito Santo Um alto nível de sensibilidade Um alto nível de sensibilidade A presença de Deus Diga a Ele com as suas palavras Que você o ama Diga a Ele com as suas palavras Que você entendeu Que você não pode nada sem Ele Que você não é nada Absolutamente nada sem Ele Diga isso a Ele Eu não sou nada Eu não posso nada Eu não sou ninguém sem o Senhor Diga a Ele Eu te amo, Senhor 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 Eu te amo Diga a Ele Eu te amo, Senhor Eu te amo, Senhor Eu te amo, Senhor Deixa Ele governar a sua vida E você vai Ser um ramo extremamente frutífero Aleluia 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 Enche, Senhor Enche, Senhor Enche, Senhor Ele está Ele está Ele está Ele está Receba a presença dEle Receba a unção dEle Sobre a tua vida Ele te amou Ele te chamou para frutificar Ele te chamou para dar grandes frutos Ele não te chamou para ser um ramo seco Mas sim um ramo frutífero Para florescer Para produzir renovos É para isso que Ele te chamou Esteja cada dia mais ligado à videira Ame-o de todo o teu coração Com todas as tuas forças De todo o teu entendimento Tudo que Deus faz em nossas vidas É para a glória dEle É para que Ele seja glorificado Através de nossas vidas Você sabe que nada Se trata de nós Não, não é de nós É por Ele E só para Ele São todas as coisas Entenda isso Entenda isso Entenda isso Entenda Tudo, tudo Tudo, tudo na nossa vida É para Ele Nem sobre o que podemos fazer É tudo 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 para o Senhor E quem sou eu Diga O que eu tenho Para te oferecer É tudo É tudo sobre o Senhor Tudo para o Senhor É tudo sobre o Senhor É tudo para o Senhor É tudo para o Senhor Jesus Eu descobri que senti Eu descobri que senti Senti eu nada posso fazer É tudo É tudo sobre o Senhor Tudo para o Senhor Jesus Osana 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 nas maiores alturas Osana 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 Nas maiores alturas Porque dEle Por meio dEle Só para Ele São todas as coisas Com a mão no seu coração Com seus olhos fechados Entenda isso E quanto mais Ligado à videira Quanto mais forte E raizado na videira Mais você vai florescer Mais você vai frutificar Mais você vai prosperar Mais você vai se extinguir Mais você vai crescer Esse é o segredo Mais um são haverá sobre a tua vida Mais poder haverá sobre a tua vida E você vai ser como aquela vara de arão Que de forma sobrenatural Que ninguém tinha uma explicação para aquilo Mas é aquela que o Senhor Escolheu para florescer Para mostrar com quem Ele era Eu sou com Ele Eu sou com Ele Por isso Ele floresce Que o Espírito Santo Tome a tua vida Que o Espírito Santo Governe Que você ande em temor Agradando ao Senhor Em tudo Em tudo E buscando conhecê-lo A cada dia a mais E coisas estrondosas Gloriosas Vão acontecer na tua vida E através dela Seja abençoado Em nome de Jesus Que a unção do Espírito Santo A graça e o favor dele Tome a tua vida Você saia daqui Cheio dessa unção Cheio desse Espírito E saia Para dar fruto lá fora Para frutificar Para crescer Para distinguir Para prosperar Para avançar De forma gloriosa Poderosa E sobrenatural Porque tem unção Para isso Em nome de Jesus Diga eu creio Recebo E tomo posse Em nome de Jesus Dê para Jesus Uma salva de palmas Ajudeste Ajud Junta Ajudeste 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 Legenda Adriana Zanotto